Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam vindos a mais um episódio da série Aquário Marinho Acessível. E no vídeo de hoje, pessoal, muitas pessoas acabaram de ir numa loja, comprou aquele aquário marinho completo, pequenininho, pra colocar no escritório, colocar na sala, começar um aquário marinho, e a pessoa pensa, beleza, o que que eu faço agora? E no episódio de hoje, depois de ter montado o nosso aquário marinho, a gente vai falar pra vocês o que que vocês devem fazer após montar esse aquário. Tá ansioso? Então agora, bora pro vídeo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai separar em duas partes. A primeira parte é qual é o básico necessário que você tem que fazer após montar seu aquário marinho. Isso é essencial e a gente não abre mão disso, tá? Pelo menos no nosso método de lidar com as coisas no aquário marinho. A segunda parte é o bônus, ou seja, coisas a mais que você pode fazer dentro do seu aquário, que vão ajudar a dar uma estabilidade maior. Se você for querer ter corais mais exigentes, animais mais exigentes, isso vai ajudar bastante. Então nessa segunda parte vai ser como se fosse o plus dentro do seu aquário marinho básico. Lembrando, pra aquário marinho básico, corais bem simples ou só de peixes, tá? Vamos lá então, mas antes disso, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho do lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é MansoTacureja, é na Twitch, que é Thiago Prado, com o zerinho no lugar do Oda Thiago. Então, bora lá. Beleza, pessoal, eu comprei o aquarinho, tá montado e tal, agora é só jogar o peixinho, só jogar os corais e pronto, acabou? Não! Não é exatamente assim, tá? Até tem alguns métodos que você pode fazer, que te permitem colocar um peixe mais rápido no aquário, mas eu vou explicar porque que isso não é tão seguro e não é recomendado, pelo menos, por nós, Amantes do Aquarismo, pessoal da Reef Point, etc. Vamos lá. Você acabou de montar o aquário, essa água que você colocou com o Sama, água nova, limpinha, não tem fezes, não tem resto de alimento, não tem nada. É uma água que veio limpinha lá, passou pelo processo de reverso osmose com a deonização, deixou uma água realmente limpinha, só com os minerais necessários, certo? No momento que você jogar um peixinho aqui, jogar qualquer ser vivo aqui, pessoal, esse ser vivo vai defecar, vai urinar, vai sobrar alimento e tudo mais. O que que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer que isso vai se decompor dentro do aquário e aí vai começar a deixar a água podre. E essa podridão que vai formar dentro da água vai matar os seus animais intoxicados com as próprias pezes, urina, resto de alimento. Tá, Thiago, beleza, então o que que eu faço? Não coloco peixe? Como é que montei o aquário marinho? Então, basicamente, fazendo o processo da ciclagem, mantendo os parâmetros estáveis. O que que é isso, ciclagem, parâmetro estável? A gente tem uma série completa no canal, chamada Aquário Marinho de Azinho, onde passa desde o básico até o avançado de tudo do aquário marinho, e tem um módulo só de ciclagem, que eu vou deixar a playlist aqui em cima, tá, pessoal? Mas, resumindo, resumindo, super resumindo, tá? Lá nos recifes de corais, existem vários tipos de bactérias diferentes, e essas bactérias, boa parte delas são benéficas, ou seja, elas vão fazer um processo chamado ciclo do nitrogênio, e esse processo é basicamente pegar esse resto de alimento, fezes, etc. Eles vão fazer um processo onde vão transformar tudo isso em substâncias não tóxicas para os animais, ou menos tóxicas para os animais, e aí os animais vão conseguir viver lá sem serem intoxicados, principalmente pela substância chamada amônia. Também tem o nitrito e também tem o nitrato, mas o pior de todos é a amônia seguida do nitrito, que são substâncias que um aquário estabilizado, com bastante bactérias benéficas aqui, pessoal, essas substâncias, quando você faz a medição para você saber a quantidade que tem diluído na sua água dessas substâncias, vai estar zero no teste, isso é obrigatório estar zerado, tá bom? Então, esse foi o resumo geral, ou seja, você precisa ter bactérias benéficas instaladas aqui, que no começo do aquário não tem nenhuma, e a gente utiliza um acelerador biológico que tem bactérias para ajudar esse processo a ficar mais rápido, para fazer o processo do ciclo de nitrogênio e evitar que seus animais morrem intoxicados. Beleza, agora vamos lá no passo a passo, como saber se seu aquário está pronto e como preparar o aquário para os primeiros animais. Bora lá! Beleza, quais são os passos mais importantes e iniciais para você que montou o aquário? Beleza! Tiago, eu montei o aquário aqui, já está montando, está rodando e tal. Beleza! O primeiro passo é, se você quiser acelerar essa ciclagem, como a gente falou no vídeo passado, você pode colocar um acelerador biológico, como no nosso caso a gente usou o Stability da Sikkim, que ele vai jogar bactérias aí e acelerar esse processo. Elas vão se instalar nas mídias biológicas, vão se instalar nas rochas, no substrato, tá? Só que, além dele, a gente tem que saber, quando a gente colocar as bactérias e colocar o primeiro peixinho, a gente vai ter que saber se está gerando amônia ou nitrito, porque dependendo da quantidade que está sendo gerada no começo do aquário, pode matar seu animal intoxicado, tá? E para isso, precisamos fazer testes na água, testes colorimétricos, como esses dois aqui, pessoal. Esse daqui é um teste da Sikkim e esse daqui é um teste da Prodac. Esse daqui mede amônia, só que mede amônia praticamente em tempo real aqui. E esse daqui mede amônia e nitrito, por exemplo. Esse daqui é uma fitinha que você só coloca aqui dentro, ela fica lendo quase no tempo real. E esse daqui é um teste de colorimétrico que você faz como se fosse aqueles kitzinhos de química que você compra quando é criança, tipo isso, e a gente já mostra para vocês como é que faz isso, tá? Tá, Thiago, então já coloco o peixe no primeiro dia, coloco o estabilhete e pronto? Tem gente que faz isso, eu particularmente prefiro fazer o seguinte, pessoal. Coloquei o estabilhete desde o primeiro dia no aquário, e aí eu pego um pedacinho de camarão bem pequenininho, bem pequenininho mesmo, e deixo moer aqui no aquário. Esse pedacinho de camarão vai servir como se fosse o peixe defecando, se alimentando. Ele vai se decompor e as bactérias vão se nutrir da decomposição desse camarão. Passou sete dias, pessoal, eu faço o teste de amônia e teste de nitrito, tá? Se você não tem o teste em casa, se você não vai comprar o teste em casa nesse momento, tem o teste da Prodac, também tem o teste da SIC, vai numa loja parceira sua, onde você vai comprar seu peixinho, por exemplo, e aí você faz o seu teste lá de amônia e nitrito, leva um pouquinho da água, compra o teste, que é baratinho o teste na loja em si, né? E aí você faz o teste de amônia e nitrito. O ideal é estar zerado os dois, tá, pessoal? Se amônia e nitrito estiverem zerados, está na hora aí de colocar o seu primeiro peixinho, usando o estabilhete nesse processo, tá? Se você for fazer o processo natural, ou seja, sem acelerador biológico, você também pode colocar um pedacinho de camarão, e aí eu recomendo você esperar entre 20 a 30 dias, tá? E aí fazendo o teste de amônia e nitrito e saber se está zerado ou não. Então, beleza, zerou amônia e zerou nitrito, quer dizer que a primeira etapa da ciclagem, ela aconteceu, já tem bactérias que transformam amônia, já tem bactérias que transformam nitrito, que se alimentam dessas substâncias, né? E fazem a transformação delas. Beleza, então o aquário já está mais ou menos ok e tal, colocou o primeiro peixinho. Tem mais alguma coisa para eu saber em relação aos peixes? Tem mais uma coisa que é muito importante, pessoal, que é a densidade da água, que é basicamente a quantidade de sais que estão diluídos dentro da água. E é esse que mostrou no vídeo passado que a gente faz isso através de um densímetro ou um refatômetro, pessoal. Eu não vou explicar com detalhes como fazer esse teste, porque a gente já explicou no vídeo passado, então assista ao vídeo passado, que eu também vou deixar a playlist aqui em cima, tá? Da série Aquara Marinha Acessível. Mas o ideal é deixar a quantidade de sais diluídos, quando a gente faz, a gente mede aqui, o ideal é 1.025 SG, tá? Pode variar entre 1.024 a 1.026, o ideal é deixar em torno de 1.025, tá? Tem alguma questão de calibração desse equipamento e tal, ele é simples, mas tem. Se você for usar o Decentro, assista ao vídeo passado que a gente ensina como usar, beleza, pessoal? Beleza, então colocou amônia nitrito zerado, a densidade está ok, a temperatura está ok, a gente falou no vídeo passado, em torno de 26 graus, mais ou menos, tá? Tudo ok, colocou o primeiro peixinho, beleza. A segunda etapa é colocar o seu primeiro coral, né? Todo mundo quer colocar coral, a não ser que você tenha montado um aquário só para peixinho, beleza. Aí, esse é o processo mais básico que você tem que fazer e acompanhar. Se você quer colocar coral nesse aquário, aqueles corais bonitos que se desenvolvem, os corais moles que são mais simples e tal, aí você vai precisar fazer mais um teste, que esse teste é importante você ter em casa, tá? Que é o teste de reserva alcalina, que a gente chama de KH e a gente mede por DKH, tá? É um parâmetro da água, assim como o pH, que também a gente vai comentar em breve. Eles andam em conjunto, inclusive, pessoal. pH, você já viu, né? Vai comprar água mineral e tal? Ah, essa água é 6.6, que é levemente chasta, essa é 8, que é levemente alcalina e tal. O KH, pessoal, também é um parâmetro semelhante ao pH, e como eu falei para vocês, eles andam juntos. Algumas substâncias que tem na água que formam a reserva alcalina. Se faltar essa substância, se elas precipitarem, se acontecer alguma coisa, esse DKH, ele vai cair, e aí você pode ter um problema, tanto com as bactérias benéficas do seu aquário, quanto também com os seus corais, tá? Qual é o parâmetro ideal de você deixar o seu DKH? O mínimo do mínimo do mínimo é 6, tá, pessoal? Mas o recomendado é entre 7 a 8,5. Ficar um pouquinho acima disso, um pouquinho abaixo disso não vai ser crítico, mas o ideal mesmo é deixar entre 7 a 8,5. Sobre o teste de KH, a gente tem o da Prodac, porém, nesse projeto em específico, apesar de ser mais baixo custo, esse teste específico a gente vai utilizar da Red Sea, tá, para fazer o teste de KH em conjunto da Prodac, porque ele é mais preciso, o teste da Red Sea. Esse daqui é o teste básico, tá, vem em pH e KH, e estamos fazendo, nesse exato momento, o teste de KH. Esse é um parâmetro que a gente precisa ter uma assertividade muito grande, não pode dar problema nenhum e tal. Então, nesse caso, a gente está dando uma precaução a mais, tá? Não que da Prodac seja ruim, os testes da Prodac são bons também, mas esse específico, como eu falei para vocês, estamos usando o de KH da Red Sea para ter uma assertividade maior. Nesse caso específico, pessoal, acabamos de fazer o teste aqui da Red Sea, e o nosso de KH deu 8, o que está ótimo. Se você mediu, e aí você viu que não está acima ou abaixo disso, provavelmente deve estar abaixo, não vai estar acima nesse caso, tá, pessoal? O que você vai fazer? Você pode fazer uma troca parcial de água, que é você pegar a parte da água do seu aquário, trocar por uma água nova com o sal que você tem, e aí você regular isso. Durante o processo da ciclagem do aquário, o seu de KH tende a descer um pouquinho, tá? E você provavelmente vai ter que subir com isso. Você tem duas formas de subir, tá? Ou fazendo a TPA, e você vai ajudar a subir o seu de KH, ou você pode comprar um produto específico que vai subir a sua reserva alcalina. Por exemplo, o Alkaline da Reflowers é um produto que vai ajudar a subir a reserva alcalina do seu aquário, caso você tenha um problema que só a reserva esteja descendo esse caso, que é o KH, beleza, pessoal? É um produto muito simples, ele tem, nesse caso, o Alkaline tem a versão líquida, então é só você medir quanto que tem, ver na embalagem quanto você precisa dosar, e aumentar aos pouquinhos. Se você quer subir de 6 para 7, você pode subir meio ponto agora, meio ponto daqui a algumas horas, tá? Sempre subir mais ou menos de meio em meio, nunca subir mais do que um de uma vez só, tá bom, pessoal? Ah, então é só isso, Thiago. Então é o que eu preciso saber. Amanhã é trito para peixe, mais a densidade e o KH para o coral, né? O básico do básico é isso, tá, pessoal? Agora eu vou passar o que é o bônus, vamos dizer assim. Que é bom você medir, mesmo que você não compre os testes para ter em casa agora, nesse momento, não quer gastar 500 reais de teste, alguma coisa assim, você pode ir na loja, como eu falei para vocês, e fazer esses testes, tá? Quais são esses outros testes? O primeiro é o pH, tá? O pH é sempre bom você deixar entre 7.8, 7.9 a 8.3, 8.4. O ideal é entre 8.1 a 8.3, tá, pessoal? E você pode utilizar o teste da Prodac também para fazer esse teste de pH. E os outros dois testes, pessoal, são de cálcio e magnésio. O cálcio e a reserva alcalina, eles são consumidos principalmente por corais que têm esqueleto calcário, que têm osso, que eles formam, eles precisam disso para formar o osso deles. No caso, a Prodac tem teste de cálcio, você pode utilizar também. E também tem o teste de magnésio, que a Prodac não tem, mas você pode fazer de outras marcas e você pode fazer em uma loja parceira. Ou seja, o pH é essencial ter. Se você quiser ter também na sua casa, é bom ter cálcio, magnésio e o pH. Se você não quiser ter, pelo menos vá numa loja, no comecinho faz a bateria completa de testes para saber quanto que está, cada um dos parâmetros, para ver se você precisa regular alguma coisa. Se não, você pode fazer depois, uma vez por a cada 2, 3, 4 semanas, mais ou menos, com o aquário já estabilizado, tá? Já com os corais e tal. Quais são os parâmetros ideais? O DKH, para eu ler para vocês, é entre 7 a 8,5. O cálcio é entre 400 a 430 ppm. Para um aquário de corais small, isso pode ficar um pouquinho mais baixo que isso, 390, 380, mas isso fica no limite, então não é bom deixar muito nesse parâmetro, tá? E também não é bom subir mais do que uns 440, tá? Magnésio é entre 1300 a 1360, um pouquinho abaixo disso, um pouquinho acima disso, mas nunca variar mais ou menos do que isso, tá, pessoal? Para finalizar, o que são os testes, pessoal? O que você pode ter de plus também? Isso é importante você, mesmo que você não tenha esses testes em casa, é bom você fazer em loja. E eu vou explicar por quê. O que são esses testes, pessoal? São de nitrato e fosfato. O que é nitrato e fosfato? Eles são meio que subprodutos da ciclagem. Eu não falei que a ciclagem acontece e tal? Nitrato é a penúltima etapa da ciclagem, depois vira nitrogênio, aí sai do lago, do aquário, seja o que for. E o fosfato também faz parte aí da ciclagem do aquário e também faz parte da própria alimentação dos animais, libera um pouco de fosfato na água e tudo mais. O fosfato e o nitrato, pessoal, ele totalmente zerado, eles são muito ruins para os animais e para as bactérias, tá? Porque elas precisam desse... um pouquinho dessa substância para se desenvolver, mas essas substâncias em excesso também vai trazer algas, algas que estão aí no ar, na água e tal, e essas algas se formam no aquário e elas se formam, as coisas podem acabar ficando um pouco feias no seu aquário, tá? Vai ter que ficar limpando o vidro toda hora e tal. Então, uma das formas de você controlar essas algas é você controlando os nutrientes, que são principalmente esses dois. Amônio e nitrito dificilmente você vai ter problema, tá? Ainda mais colocando poucos peixes, poucos corais, tá? Então, basicamente é isso, tá? Que nível você tem que deixar o seu nitrato? O seu nitrato você deixa entre 1 a 5 ppm, mais ou menos, tá? Pode até deixar um pouquinho acima disso, mas pode começar a aparecer algas no seu aquário. E o fosfato entre 0,01 a 0,5, tá, pessoal? Para corais mole, 0,5 não é ruim, tá? Para corais duros já é um pouquinho alto, tá? Mais que isso, tipo 1 para cima já é muito... já você pode ter problemas sérios de surto de alga no seu aquário, tá? Então, são esses os parâmetros que você tem que saber. Como eu falei para vocês, no começo do aquário você não vai ter problema com o excesso de nitrato fosfato, mas é um aquário simples, não tem skimmer, que é um equipamento que ajuda a regular esses nutrientes e tal. Como é um aquário mais simples, eventualmente você colocando os primeiros peixes, corais, você pode talvez subir um pouquinho esses parâmetros e talvez ter que regular, tá bom? Ou se regular no TPA, acho que depois ensina isso para vocês. Mas, é no comecinho, vocês não devem ter problema com isso, tá? Mas é bom fazer um primeiro teste depois da ciclagem só para saber como é que está. E aí futuramente, se você puder comprar os testes também, tem um caso para fazer e tudo mais. Ou se você puder ficar indo na loja também fazer no começo, depois fazer uma vez por mês, mais ou menos, para saber como é que estão esses parâmetros, tá? Esse é o resumo do resumo do resumo do resumo da questão dos parâmetros que você precisa manter, tá? E esse é o bônus aí que eu falei para você. Um segundo bônus é o seguinte, Thiago, em algum momento eu vou querer colocar corais mais exigentes, quero colocar aqueles frogs, aqueles hammers, aqueles corais lindos que têm movimento, trampete e tal. Esses corais, pessoal, pode ser que comece a ter consumo de cálcio, de magnésio, de reserva alcalina. E esses parâmetros você tem que sempre manter estável, você tem que, se eles consumiram 20 ppm de cálcio, você tem que repor esses 20 ppm de cálcio, tem que sempre manter estável, tá? Nesse caso, se isso acontecer e aí você já é um pouquinho mais experiente aí, já quer colocar esses corais, ou seja, é um segundo passo, você pode usar algum produto para você repor esses elementos no dia a dia, tá? Como, por exemplo, eu vou dar dois exemplos legais aqui. Ou você pode usar um baling set, por exemplo. Baling são produtos químicos, no caso líquidos, que esse daqui é o Easy Baling da Reflowers, ele vai repor tudo isso que os corais consomem. Os principais elementos que os corais consomem e vai deixar tudo equilibrado. Lembrando que você nunca joga cálcio, magnésio, tudo sem testar, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, já vi a gente perguntando assim pra mim, Tiago, eu coloquei umas eufilhas aí, quanto de cálcio eu tenho que colocar por dia? Não existe isso, tá, pessoal? Cada aquário vai ter um consumo, você tem que fazer os testes de cálcio e tudo mais, caso você tenha esses corais, caso não seja corais moles, e pra você fazer o suplemento. Ou você vai usar um baling como esse, tá? O baling é um método chamado baling, tá, pessoal? Ou você vai usar, no caso, a gente tem também um outro método chamado calvácer, tá? É o calvácer mais o minor 3C elementos, que são elementos pequenininhos, bem pequenininhos, que também tem água do mar, que os corais também consomem. Isso daqui, assim como o outro método, vai repor também o que os corais precisam. E aí fica a escolha de vocês. Esse daqui é em pó, você tem que diluir, tá? E o outro é líquido. E aí, pra finalizar, pessoal, vamos falar sobre a manutenção do aquário no dia a dia, né? Você montou seu aquário agora, como é que faz a limpeza, né, Thiago? Vai ter um vídeo sobre isso depois, tá? A gente vai mostrar no dia a dia como fazer a limpeza desse aquário. Mas o recomendado é que você faça uma TPA, principalmente no começo do aquário, uma TPA semanal. O que é TPA? Troca parcial de água. É você trocar um pouquinho da água, não existe isso de você trocar água inteira, tá, pessoal? E limpar a aquária não existe isso, tá? Então você mata as bactérias que você demorou tanto pra conseguir estabilizar nesse aquário. Ou seja, você pega um sal e, de preferência, o sal é bom investir um pouquinho mais caro pra pegar um sal de qualidade, tá? Pra você manter tudo muito estável porque é um sal de baixa qualidade pode deixar um desequilíbrio no seu sistema. E aí você faz a TPA com sal do mesmo método que você faz pra encher o aquário, pessoal. Você troca em torno de 10% a 20% da água do seu aquário, tá? No caso, como a gente tem 27 litros, a gente vai trocar em torno de 3 a 6 litros de água por semana, tá? Vai desligar os equipamentos, tirar em torno de 3 a 6 litros, vai fazer em torno de 3 a 6 litros de água separado e vai repor nesse aquário. Isso vai ajudar a remover coisas que possam ser ruins pro seu aquário, tá? Esse é o resumo geral do que você deve fazer depois que você montou o seu primeiro aquário. Espero que tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai ajudar vocês caso tenha alguma dúvida sobre isso. Beleza, pessoal? É isso então. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Caso vocês queiram, acessem a playlist lá ou do Aquário Marinho de AZ pra ver o curso completo de aquarismo ou a série também Aquário Marinho Acessível pra vocês verem todos os vídeos que a gente fez até agora desse maravilhoso aquarinho pequenininho que vai ser acessível. É isso aí e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.